Hoje a gente vai falar sobre futebol. Que time é teu? Então vamos aprontar hoje aqui na orla, vamos invadir as areias, porque nós somos o Fui 7 na rua. Partiu, papai! Você gosta de futebol? Então, que time é teu? Nenhum. Até o time não. Até o time não. Rodrigo, que time é teu? Rodrigo é ele aqui, pô. Sério, que time é teu, Rodrigo? Que time é teu, Rodrigo? Que time é teu, assim? Framego, framego. Ah, pô, tosse, tosse, você não tosse, não? Você paga o time? Qual o time? O cara ali é Flamengo. Rapaz, nunca joguei esse jogo, nunca assisti esse jogo aí, não. Não, o time que você tosse, eu tô perguntando. O time que eu tosse é o São Paulo. São Paulo? São Paulo, a gente vai falar já sobre o São Paulo. É, Santos. Santos. Flamengo. Aí, até que filho, tinha um cara que falava a minha língua. Puta que pariu, fudeu, mais um vascaíno aqui. Flamengo. Que time é teu? Não, né? Você tosse pro Flamengo? É. Foi isso que eu perguntei, não sei o que ela tá rindo ali. Palmeiras. Então, o time teu é Palmeiras. Todo time já foi goleado, já deu goleada, né? Né, sim? Todo time já foi goleado, já levou goleada. Palmeiras, com certeza, já goleou muito. Você já viu tomando de quatro? Não. Nunca viu? Você já viu levando de quatro? Só ele. Você já viu alguma vez tomando de quatro? Palmeiras já, já viu. Palmeiras já, né? Você já viu tomando de quatro? Palmeiras já. Você viu ele, ele, ele o que? Não, não. Já viu ele levando de quatro, é isso? Não, não vi ninguém levando de quatro, não. Ele já viu o Palmeiras tomando de quatro, pra muitas pessoas. Rapaz, não. Já viu o seu time levando de quatro? Já vi botando. De quatro? Eu também, já vi botando de quatro. Normalmente o Flamengo realmente só bota de quatro mesmo. Vocês dois que são paulistas, é verdade que o Murubi é o clube da Luluzinha? É o Luluzinha. É os Bambia. É verdade. Não sei. Acho que não. É o São Januário? Não, também. É o Pacaembu. É o Pacaembu? Tá vendo aí, São Paulinos? É os Bambia. São bem famosos mesmo. É conhecido como o clube da Luluzinha? Da Renuquib. Renuquib, essa eu não sabia. É isso aí. Renuquib, que bichinha é Renuquib? É, é uma coisa que tem um quibe aqui, um negão, mais ou menos esse microfone aí, você vai ligar. Você prefere um rachão ou uma pelada com os amigos? Uma pelada. Você trocar o rachão pela pelada? Pelada, um futebol, uma pelada. Uma pelada ou um rachão com os humanos? O cara tá botando palada. Olha lá, responda. Não dos dois, não dos dois. Você não gosta nem de rachão nem de pelada? Não. Você prefere um rachão com as minas ou uma pelada na areia? Sei não, um outro. Uma pelada na areia. A amiga prefere... Pô, você foi o que não queria, vem pra participar com a gente, venha. O rachão. Prefere o rachão? É. O rachão com os amigos? Não, não. Eu prefiro bater um baba mesmo, que é melhor. Bater um baba? É. Explica pro pessoal que tá assistindo o que é um baba aí. Bater um baba é você jogar a bola com os amigos, normal. Então você não gosta de rachão? Não, não gosto. Você prefere uma pelada na areia? Eu não. É a minha? Eu não, uma pelada na areia do que é a rachada com as minas, porque eu não sou sapatona. Essa aqui foi boa, bota aqui, bota aqui, Gabriel. Você prefere o que? Eu prefiro uma pelada na areia, porque é uma rachada com as minas, eu não sou sapatona. Ela é esperta, mano. Você gosta de rachão? De repente com o rachão que tá falando aí. Rachão ou pelada você não gosta? Não gosto de nada. Nem rachão nem pelada. O cara não gosta de rachão. Não, velho. Valeu mesmo pela participação, viu? Tomo junto. Então, meu brother, valeu mesmo pela participação. E aí, galera, valeu, tomo junto. Tá, ó, toca aqui. E eu vou pra palmar isso, viu? Tomo junto, eu vou pra aí. Ó, se você quiser conferir. Como é o país no canal? Fui 7 aqui. É só botar no YouTube aqui. Fui 7 que vocês vão encontrar a gente.